E muito bem, estamos de volta com o nosso roteiro pelo melhor do Natal na cidade de Carim E agora é o seguinte, depois do Natal da Mulher Elegante lá da Flávia Campos Depois das dicas do consumidor inteligente A gente passa para o Natal gostoso, o Natal saboroso Vamos a mais um flash natalino lá na Praça do Rosário Vamos conferir o que é que o Paulo, a Mônica e a equipe da Panificadora Cristalina Estão preparando para a mesa de Natal do Pioense E é bom que a gente aproveita para degustar lá algumas delícias da Cristalina Vamos lá! Pois é, então é o seguinte, eu trago agora uma dica valiosa para você que curte uma mesa de Natal bonita, saborosa e fina E em torno dela, evidentemente, as suas pessoas queridas Então a grande dica é Panificadora Cristalina A Panificadora dos nossos amigos Paulo Afonso e Mônica A Cristalina é uma panificadora que há 20 anos faz a alegria e o sabor dos natais da família Pioense E também o sabor e a alegria do cotidiano das famílias Pioenses Não é à toa que a Cristalina foi agraciada novamente pela 20ª vez com o troféu Destaque Pioense de 2011 Mais uma vez, portanto, um reconhecimento da comunidade ao valor da presença desta empresa no dia a dia da família Pioense E por todas essas manifestações de carinho e de amizade, o Paulo e a Mônica me fazem porta-voz da sua gratidão E me incumbem de expressar aqui, neste momento, o seu agradecimento à comunidade Pioense e à sua equipe de trabalho A todos, portanto, em nome do Paulo e da Mônica Os votos de um Feliz Natal e um ano de 2012 Cheio de portas que se abram para uma vida melhor E aí estão, portanto, as delícias da panificadora cristalina para a sua mesa de Natal ficar muito mais gostosa Muito mais saborosa Bom, mas é hora de chamar a Graziela Lopes e os melhores endereços de Natal da cidade Vamos lá com a vitrine de Natal E agora, dicas Raco Para quem deseja ser um Papai Noel criativo e de muito bom gosto A Raco tem dezenas de opções para você presentear pessoas especiais Presentear também o seu amigo oculto ou presentear você mesmo neste Natal A Raco tem sempre uma boa sugestão de presente para homem, para mulher e para criança A linha Raco oferece a última palavra em produtos para o cuidado com a pele A higiene íntima, maquiagem, tratamento dos cabelos, nutrição do organismo, prevenção do envelhecimento, rejuvenescimento, hidratação, proteção da pele, bronzeamento, perfumaria e as colônias de ambiente para deixar o seu mundo mais perfumado Tudo isso é condicionado em lindas embalagens de muito bom gosto, que valorizam o seu presente E para o Natal, a Raco acaba de lançar uma linha de perfumaria importada Colônias, sabonetes e cremes hidratantes no espetáculo Portanto é isso, produtos Raco, para deixar você mais feliz Hoje, Piuí, o melhor Natal do Oeste Mineiro Vitrine, o melhor do Natal em Piuí E já que o negócio é mostrar as melhores dicas de Natal da cidade Anote a este nome, Calçados Santo Antônio São quase 40 anos calçando bem Homens, mulheres e crianças Uma tradição que você não pode deixar de visitar neste Natal Afinal, quem tem 40 anos de mercado sabe exatamente o que o cliente quer Aqui você encontra a variedade, o estoque de calçados mais variado da cidade Marcas brasileiras conhecidas e marcas de produção própria Como as linhas Luan e Luciana Mayra Que já fazem o maior sucesso na região E além dessa variedade e da qualidade Tem ainda os precinhos inacreditáveis, minha amiga Por isso, se você vai às compras de Natal em Piuí Olha a dica Inclua no seu roteiro a Calçados Santo Antônio A boa compra de Natal começa aqui Piuí, o melhor Natal do Oeste Mineiro Vitrine, o melhor do Natal em Piuí Bom, aí estão, portanto, dicas da Raco e da Calçado Santo Antônio Para o seu Natal ficar muito mais gostosinho Charmosinho, engraçadinho e baratinho E agora, depois das dicas de quem vende A gente encerra esse bloco com as dicas de quem compra Roda aí, dicas do consumidor Bom, o que me leva a entrar numa loja Acho que, primeiramente, é a aparência A parte exterior da loja Se a vitrine é bacana Se ela é uma loja atualizada Se é moderna E depois, assim, o atendimento A qualidade do produto Se condiz, se o preço do produto é bacana Se condiz com a qualidade do produto Pela aparência da loja, né E pelo bom atendimento Porque, eu acho, toda pessoa que chega em uma loja Ela quer ser muito bem atendida, né Ah, é muito importante o atendimento, né A fachada da loja Tudo isso conta muito E eu, em especial, eu já tenho aquelas Que eu já tenho o costume de ir Pelas vendedoras, pelo crédito que eles me dão Tudo isso é muito importante Muito bem, estão aí, portanto, as dicas As dicas de quem compra As dicas do consumidor inteligente E agora é o seguinte Se você acha que o seu Natal Não pode ser ainda mais gostoso Ainda mais doce Preste atenção nessa mensagem que vem aí O que você acha que o seu Natal O que você acha que o seu Natal Oi, tem panetone pra presente? Hum, temos com recheio de trufa tradicional Trufa de avelã Trufa de maracujá E a novidade com doce de leite Eu não te disse que ele exista Tem milagres que só o Natal faz E tem chocolates e panetones que só a Cacau Show faz Piuí na TV Oferecimento Está no supermercado Lojas 1 e 2 O Natal que a sua família merece Empresário Torne-se um associado da ACE Piuí Associação Comercial e Empresarial de Piuí E passe a contar com as vantagens que ela oferece Serviço de Proteção ao Crédito Departamento de Cobrança Videoteca Balcão de Empregos ACE Convênios Auditório Convênio com Médico do Trabalho Programa de Cursos e Treinamentos Acessoria para Registros de Marcas e Patentes E Calendário Anual de Campanhas e Promoções de Vendas Associação Comercial e Empresarial de Piuí ACE Piuí A Força do Empresariado Piuíense Minha amiga dona de casa Por acaso você sabe quanto é que o quilo do arroz Capitólio Ouro Custa mais que o quilo do arroz comum? Sabe não? Pois é, nem 10 centavos a mais E você por acaso sabe quanto é que o quilo do feijão Capitólio Ouro Custa mais que o do feijão comum? Nem 40 centavos em quilo É muito pouco, não é não? Afinal todo mundo sabe que a qualidade sempre custa um pouquinho mais Por isso minha amiga na próxima visita ao supermercado Lembre-se que por uma diferença insignificante de preço Você pode colocar na mesa da sua família o arroz Capitólio Ouro E o feijão Capitólio Ouro Dois produtos alimentícios top de linha Campeões de venda em mais de 100 cidades aqui do Oeste e Sudoeste Mineiro E também em boa parte do interior de São Paulo Arroz Capitólio Ouro leva até sua mesa todo o sabor e o valor nutricional Do melhor arroz produzido nos campos do Rio Grande do Sul E o feijão Capitólio Ouro leva para sua panela o aroma, a consistência e o paladar inconfundível Do melhor feijãozinho brasileiro Arroz e feijão Capitólio Ouro Selecionados e embalados eletronicamente Sem contato manual Prontinhos para sair da embalagem Direto para sua panela Sua moto estragou? Diz que o AIMOTOPEÇAS Reboca, conserta e entrega em qualquer ponto da região O AIMOTOPEÇAS Oficina, reboque, boutique e off-road E o Ina TV Oferecimento